Vamos aqui, quase efetuando o carregamento completo aí, uns caras aí, caradinha no grau, uns caixarias de manga aí, ó, essas caixas roxas é do meu tio de manga, ali na frente tem melão, né, e tamo aí, tamo carregando aqui perto da minha casa, acho que dá uns 50 metros só da minha casa, né, graças a Deus tamo carregando na rua, né, não fui pra roça hoje, mas tamo aí, efetuando o carregamento, vamos botar a cebola ali no fundo agora pra começar a enlonar o carro aí, e os pretinhos, será que chora? Os pneus já tá chorando ali, ai, 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 tá isso aí galera, corujinha, esse corujinha incomoda demais, o povo tá se incomodando demais com corujinha, esse corujinha dá trabalho, cê tá doido, vamos fazer mais um horário aí da verdura, já tá dando a hora, olha a hora, o céu, é quase 6 horas da tarde aqui, já tá dando a hora dos verdureiros saírem, 7 horas, 8 horas pra frente já é a hora, viu? Falou isso não, agora vamos lá dentro do Seasa, eu acho, o Seasa tá lá na frente, é lá naquela, perto daquela Scania lá, lá naquele muro branco, lá no final da rua, vamos pegar as caixinhas, ó, a cebola, né, botar em cima do carro, enlonar, passar em casa, tomar um banho, pegar a bolsa aí, ó, galera, beleza, complementando aí a cariguinha aí, ó, botando a cebola lá no fundo lá, sacaria vermelha, a gente carregou a manga e o melão lá do lado de fora do Seasa, agora a gente entrou aqui dentro do Seasa pra... entrou aqui dentro, será que tá atrapalhado dentro do Seasa aqui? Pra poder... carregar o resto da cebola, 30 milhão, só pra entrar dentro do Seasa, já de noite saí daqui a pouco, 30 conto, será que rouba? Porque a estrutura mesmo do Seasa aqui de vazeiro não tem muita não, mas cada caminhão é 30 conto, agora ninguém sabe o que é que faz com esse dinheiro, né? Aí tá aí, o carro carregando aí, e vamo que vamo, né? E aí